Existe um trono Colocado em um mais alto lugar Odeado de anjos Onde Deus reina E a minha vida Ele governa E a minha vida Ele governa E esse rei E o fogo nunca dorme O fogo nunca apagará Deus nunca morre Deus nunca é vencido Nunca é vencido Existe o amor Mais ciumento que a morte Existe um amor Mais ciumento que a morte E a minha vida Ele governa E a minha vida Ele governa E esse amor veio a mim Com seus olhos Sem chamas Eu perguntei sobre seus olhos Eu perguntei sobre seus olhos Eu perguntei sobre seus olhos E o fogo nunca morre Deus nunca é vencido Nunca é vencido O fogo nunca é vencido O fogo nunca dorme O fogo nunca dorme O fogo nunca apagará Nunca apagará Não, 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 não O meu Deus nunca morre Deus nunca é vencido Nunca é vencido E a eternidade E a eternidade E a eternidade De geração a geração Nunca é vencido Nunca é vencido Nunca é vencido E a eternidade